Pessoal, um game que eu tô jogando bastante com meus amigos é o Sexta-feira 13 Um game onde nós temos que fugir de um dos personagens mais, mano, mais da hora dos cinemas O Jason, aquele personagem que usa aquela máscara de hockey, sabe? Que sai matando todo mundo, é ele Nesse game ou você pode fugir do Jason ou você pode ser o Jason, mano Você pode jogar com o Jason e sair fatiando todo mundo, cortando a cabeça E pessoal, esse vídeo tá muito diferente, mano, tá muito da hora Então eu queria que vocês deixassem um gostei aqui no vídeo, deixassem bastante gostei Que eu até poderia trazer outros vídeos desse jogo, jogando com outros youtubers Então depende de você, mano Se esse vídeo tiver muitos gosteis até amanhã, tiver muito joinha até amanhã Eu faço outro vídeo desse jogo, beleza? Então vamos lá ver esse jogo maluco aí, mano Vambora lá, vamos lá Eu tô sei lá onde, mano Ah, tô do lado de uma casa Eu tô do lado do carro, mano Nossa, isso é muito perigoso, velho Eu tô na parte da mecânica aqui Tá, o Fiaspa, eu vou conseguir esse carro aqui perto, tá? Ai, o Jason tá aqui perto O Jason tá aqui perto Meu Deus, é tudo escuro agora Ele tá aqui na casa me destruindo, velho Sai daqui, Jason, seu lixo Meu Deus, ele vai destruir tudo Ele vai destruir, ele vai destruir a casa Já era, ele vai destruir a porta Fica quieto aí, senão eu te mato, viu, safada? Sai daqui, Jason Sai daqui, olé, olé Olé Sai, 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 sai Nossa, corre, sua demente Meu Deus do céu, Berg Não Meu Deus, ele tá destruindo tudo Vem pra cá Não, 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 sai de perto de mim Eu tô na casa, eu tô na casa Eu não tenho o que fazer Já era Ei, fica aqui, fica aqui A gente só precisa da gasolina Eu tô indo aí com a gasolina Não, não quero morrer Fica aí, não O Corey tá com a gasolina, mano Eu tô chegando aí com a gasolina Ai, 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 quase que ele me pegou, mano Corre, Berg Corre, eu vou te ajudar, Celilinho Ai, me pegou Vai, bate ali, ele bate ali Errei Ah, caraca, mano Eu errei O cara terminou de me matar Acertou Sui 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 Você pegou a chave? Peguei, peguei Mas eu tô ferrado Vem entrar na casa comigo, então, o Corey Abre a janela pra mim Tá aberto, ele não Ai, não, deixa eu pular Vai, pula, 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 pula Entra, 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 entra Meu Deus, a minha personagem tropicou aqui Cara, você vai ter que bater nele Você tá falando sério? Tá, mas é que isso aqui é muito difícil de acertar, mano É, eu vou bater nele Não Você vai morrer É nessa hora que eu Pega a gasolina e vaza Pega a gasolina e vaza Não Não dá, mano Ele já fez animação de morte Corre Pega a gasolina e vaza Corre, corre, corre Pera Eu não vou no carro agora porque não tem como Não vai adiantar Eu preciso pegar Ai, caramba, ele tá atrás de mim Que bag, que bag, que bag Não Sai Sai Olha aí Meu Deus Caralho, nossa, já era Não, apertar Ah, velho Meu Deus Nossa Morreu Credo Santana, acaba com ela Nossa Eu que sou doente Errei o negócio No controle é difícil de mirar, mano Pula essa janela aí, rapaz Olha o bichão vindo, moleque Pega um pedaço de pau ali, mano Sai Ah não, eu bati nele Que raiva, mano Beleza, o Diego já tá aqui Top Beleza, eu tô com a gasolina aqui, ó Vou botar no carro, mas eu preciso de ajuda Ele tá aqui, caramba Morre aí, não vou te ajudar não Falou Calma, ele não vai me chamar Ele não vai deixar chamar a polícia Então pera Ele tá aqui do meu lado Tá, 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 eu tô botando a gasolina no carro Nossa, é mó difícil isso aqui, meu Deus Pera aí LB Eu tô com a chave do carro E, pera aí Carro Não Ele tá aqui, eu acho Ah, porque o Corey tá correndo pra cá Eu botei a gasolina Nossa Não dá pra chamar a polícia se o Jason estiver perto, cara É? Eu vou tentar chamar a atenção dele e você fica com a chave, mano Aí, ele vai atacar o negócio Desvia Nossa, eu desviei Desvia desse Jason Meu Deus Ele tem ele pra cima de você, Fiasma Fiasma, o Corey, corre Caramba Você vai morrer Nossa, ele vai vir pra cima de mim agora Então eu vou ficar parado pra recuperar minha estamina E vou correr absurdamente Ó, calma Se esconde Tenta se esconder Volta na casa e liga pra polícia Caralho, é difícil, véi Nossa, ele tá aqui, pera Ele tá do lado do carro Será que ele não tá me vendo aqui? Sim Ele tá aqui Ele tá aqui Sai Corre Ele tá na água Ele tá na água Meu Deus Corre agora Corre, mano Eu vou ter que perder vida Nossa, eu pulei na hora Meu Deus do céu Ele me pegou, eu pulei Já era Ele tá destruindo a porta Meu Deus Eu tô desviando Ah Ah, acerta aqui, seu babaca Vem cá Tá, eu tô segurando ele Liga, liga, liga Eu tô rodando aqui Eu tô rodando isso Em volta de uma mesa Meu Deus, ele errou Eu tô no cemitério Corre Pera, você tá numa casa Isolada Não sei Eu tô do lado, mano Do celeiro Então me ajuda aqui Você tem alguma coisa pra me ajudar? Tenho, tem uma shotgun Meu Deus, eu vou pular a janela aqui Pula Pula Cheguei, cheguei, cheguei Tem armadilha aí, mano Eu vou botar aqui pra me proteger, mano Você é louco Vai Abre a armadilha logo Nossa, a cabana do Jason Era do lado onde a gente tava Não pisa aqui na armadilha, Fiaspo Cuidado Ele tá aqui, cuidado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa Vaza, 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 vaza Vai Vai Agora eu vou ligar a polícia Ajuda aqui, ajuda aqui Se ele me pegar, você bate nele Só vem aqui no X1, rapá Vai, Fiaspo Eu tô te dando cobertura Vai, 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 vai Pulei, pulei, pulei Pulei a janela Não, ele me pegou, velho Não, aperta Ah, mano Eu morri Morri pra salvar a sua vida Morri Nossa, estourou o crânio da menina Nossa, eu fiquei toda escangotada ali no chão A mulher Pulei, 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 p